Mais um FS React na área e hoje a gente vai falar daqui, burnout, o que acontece na nossa cabeça. Você sabe o que é burnout? Burnout é um distúrbio psicológico de ordem depressiva. As pessoas colocam muita pressão, muita ansiedade, muita necessidade de virar e acabam estourando. Então a gente vai falar do burnout e pra isso eu fui buscar a entrevista do Zuckerman aqui no Fora de Série que conta um pouquinho sobre essa pressão, sobre inteligência emocional, sobre estourar quando dá certo. Zuckerman, vai daí, quero ver. O empreendedor, um cara que tem uma carreira de sucesso, hoje o empresário está se expondo mais, né? Talvez por um motivo de rede social, talvez por entender que o conteúdo ele é muito válido pra no final o cara fazer alguma coisa com ele. Então eu me aproximei de uma forma orgânica, mas ao mesmo tempo hoje eu percebo o valor que tem de estar transitando com pessoas diferentes e ter essa credencial de livre acesso. As pessoas elas realmente estão mais expostas hoje, elas estão se expondo mais nas redes sociais. Seja por vaidade, seja porque eles entendem que as plataformas podem dar um tipo de exposição pro trabalho deles, que ela pode ajudar muito no crescimento do seu negócio, no crescimento da sua vida profissional, né? E é óbvio que quando você se expõe, expõe pro lado bom, você também se expõe pro lado ruim, pra pressão das pessoas criticarem, comentarem. Eu sempre gostei de bastidor. Se você pegar a minha essência e qualquer trabalho que eu fiz que teve sucesso, bastidor. Impostor, bastidor. Eu entrava nos lugares, eu sempre gostei não só do palco, era o fio atrás, a produção, isso sempre eu me interessei. E a outra é uma credencial pra ter livre-arbítrio e andar com todos os tipos de pessoas, porque eu realmente gosto das pessoas. Não me importa se o cara tem grana, muita, ou se o cara tem um outro rolê. Eu realmente gosto de transitar nisso e entender como que as pessoas fazem sucesso na área delas. Então assim, organicamente, eu realmente gosto disso. Definitivamente, saber o que gosta, saber o que você gosta de falar, o que você gosta de fazer, é um fator fundamental pra você conseguir prevenir um tipo de burnout, né? Ele não vai evitar, obviamente, até porque muitos criadores, eles começam a gerar mais ansiedade, mais pressão no seu trabalho com a evolução do tempo e com a necessidade de adaptar o seu conteúdo pra uma evolução da própria audiência, né? E se o conteúdo não se adaptar, o conteúdo não acompanhar essa evolução do fã, ele com certeza vai ficar pra trás, ele vai deixar de ser interessante pra um grupo grande de pessoas que são seus top fãs, são as pessoas que começaram a construir a sua base, a construir a sua comunidade. Como eu comecei a me conectar também em rede social, Instagram, eu conheci um perfil do Tio Rico, criei uma amizade com o cara, tinha pouco, né? Não era todo mundo, era muito nicho do mercado financeiro, falei, cara, isso é uma coisa legal, porque eu adoro o que o cara tá falando, não é só da parte de economia, tem a parte psicológica. Eu falei, cara, isso é genial. E aí a gente criou um podcast baseado nele, que é o Muito Risco, Pouco Ego, e aí eu transitei pro mercado financeiro. Essa vida multiplataforma, ela também é um fator determinante pra uma estafa maior, pra uma necessidade maior do criador ele tomar um tempo pra ele. Por quê? Porque você acaba tendo uma necessidade grande de produzir muita coisa pra muita gente. Cada plataforma tem um hábito de consumo, cada plataforma valoriza, ela tem um algoritmo que direciona a audiência de uma maneira diferente. Você precisa entender como que cada uma das plataformas lidam com o conteúdo. E aí criamos o Varanda Gourmet, que é um canal de nicho. O que a gente pensou? Puta, tô com um filho, eu tenho mais de 30 anos, não dá pra forçar a barra e fazer uma torta gigante, o desafio da meleca, ou me jogar com Nutella, não é isso. Eu não vou fazer minha verdade, eu não tô expressando. Quem é o cara que curte cerveja artesanal, que gosta de, meu, fazer carne marmorizada, super top, Varanda Gourmet, eu falo, sou eu, eu adoro Meirelles também. A gente é dois tiozões que estavam forçando a barra, tem um público. E a gente falou, cara, esse é nosso público. E não importa se isso tem um milhão, mas cada cara que comenta lá, eu fico, falo, cara, que golaço que a gente fez, o cara entendeu qual que é a nossa, porque você esquece de participar, todo mundo quer participar de um grupo. Uma das grandes dores de quem produz conteúdo é de fato a parte criativa, é você ter que desenvolver algo novo todo dia. Se você traz pra dentro de um tema que você conhece bem, ou pra dentro de uma dor que você tem de fato, que o seu nicho, e você percebe que o seu nicho também tem, o processo criativo ele fica muito mais simples, fica muito mais fluido, né, essa que é a verdade. Esquece de fazer alguma coisa que não é da tua área, que você vai tomar porrada e com certeza você vai se ferrar. Se você quiser fazer alguma coisa que não é da tua área, vai lá, estuda pra cacete e coloca, meu, vai limpar uma caixa de gordura pra ter um restaurante, basicamente isso. Criar uma startup, criar uma empresa, criar um negócio novo, ele basicamente é você arrumar o avião em pleno voo. Então quanto mais você estudar antes, quanto mais você se preparar pra começar a operar, pra começar a executar, o processo de aprendizado, ele fica muito menos complicado, né, porque você já cria algumas preparações, cria alguns mindsets, eles vão te proteger um pouco de refações, de frustrações maiores durante o processo, já que de fato, isso é uma verdade inexorável, você vai ter que arrumar a asa do avião durante o voo, que é algo super complicado. Então essa pré-produção, essa pré-preparação do conteúdo, ou da empresa de conteúdo, antes do seu lançamento, antes do dia a dia, de produção e todo dia tem que fazer algo novo, e editar e postar, quanto mais você conseguir se preparar, menos você vai ter preocupações no dia a dia, isso com certeza vai te ajudar a deixar todo o processo mais azeitado. Então tem dois dinheiros, um que você tem necessidade, que é pagar boleto, e o outro que você quer fazer patrimônio, né, que você precisa. Então esses dois dinheiros, cara, quando você olha e fala assim, eu quero ganhar dinheiro rápido e fácil, não existe em nenhum lugar do mundo, ninguém nunca ganhou. Alguém que conta essa história, você sabe que vai ser uma pirâmide, é um cara que é pilantra, e não acontece. Se você coloca dentro do teu trabalho o dinheiro antes, pra mim, Daniel, nunca deu certo. Então eu vou pro processo que eu falo, cara, eu gosto pra caramba de fazer isso daqui, vou apostar, tive a possibilidade também, e respiro quando o pânico acabou, de fazer coisas que eu gostava. A gente tem dois dinheiros, um dinheiro que tem que ser pra pagar a conta, outro dinheiro pra investir no negócio. Você não pode misturar as duas coisas, você tem que ter essa divisão. Uma grana é pra sua empresa, uma grana é pra pagar a conta. Se a gente começa a misturar e tirar o dinheiro da empresa, pra pagar a conta, e você não tem como investir pra crescer, se você traz o dinheiro de casa pra pagar a empresa, e você não tem como pagar suas contas, cara, com certeza, esse é o caminho pro burnout, é o caminho pra depressão, é o caminho pra ansiedade. Trabalhar a inteligência emocional, eu tive na minha casa, com todas as dificuldades, com tudo que aconteceu de relações como são difíceis, meus pais me deram a base, meu pai, meu, é psiquiatra e psicóloga, por isso que eu tenho essa cabeça tão louca, mas eu debati muito a mente com meu pai, e isso me ajudou muito. Trabalho de inteligência emocional, ele começa em casa. A inteligência emocional, ela tem que começar na base, então seja na escola, em casa, com amigos, ele tem que começar esse trabalho muito cedo. Inteligência emocional, ela é também, principalmente, se conhecer, pra você conhecer os seus limites, conhecer os seus gatilhos, pra você poder controlá-los, pra você poder dirigí-los da maneira que te sirva mais, da maneira que te ajude mais no seu dia a dia pessoal e profissional. Eu tava acabando o pânico, que os meus amigos não consumiam mais o conteúdo que eu fazia, e aí eu fiz essa pergunta pra mim, eu falei, cara, por que será que os meus amigos não comentam mais o que eu faço? E aí eu falei, cara, eu não gosto mais de fazer isso, por isso que eu também não tô nem consumindo o que eu produzo. Porque começou a ficar uma coisa muito pulverizada, veio o WhatsApp, o Netflix, veio uma competição gigante, pulverizada de conteúdo, e se você não se apropriasse, escolhesse o seu nicho, que é o que você sabe se expressar, e o que as pessoas sabem é que, na internet, as pessoas expressam a sua verdade. Se você não tiver verdade, ninguém te compra, não só no trabalho, na vida. E aqui, a gente trazendo pra inteligência emocional, é um autoconhecimento muito grande, é você saber o seu nicho, saber o que você pode produzir, saber aonde você tá inserido de verdade, pra não se pegar na armadilha, de fazer alguma coisa pelo trend, porque todo mundo tá falando, então você desviar o seu objetivo, o seu DNA, por conta da audiência, ou por conta de tentar achar um nicho novo, que não é o seu, que não é autêntico de você, é uma grande armadilha, que muitos criadores caem. A hora que o cara vai muito pro mercado de trabalho, a hora que explode, assim, é um combo a vida, né, cara? Tá bem com a tua família, com os seus amigos, beleza, você tá porrando no trabalho, mas você tá sozinho, pedindo um iFood em posição fetal, sem se relacionar com as pessoas, né, não é, o cara não se relaciona com ninguém, beleza, ele estourou, ganhou dinheiro pra caramba, mas, ou, tá se explodindo de cheirar cocaína, ou o cara faz, meu, trabalha pra cacete, não tem vida, às vezes eu olho, cara, pessoas que tem, pô, casos recentes, o próprio Whindersson, né, um cara puta de um sucesso, ele chegou, meu, a cabeça explode, é mil coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo, uma demanda de pessoas, de situações, de conteúdo, e o cara não quer, talvez ele queria, tipo, tá mais com ele, ou, e aí quando ele tá mais com ele, o cara entra em contato, e vê uma puta de uma solidão. a necessidade de produção, a necessidade de se manter, a busca pelas métricas de vaidade, ela é muito intensa, e aí vem a grande, o grande ponto que a gente bate, quase que diariamente, no fora de série, que é ser um fora de série, é ter também uma vida equilibrada, equilibrar a família, equilibrar trabalho, equilibrar hobbies, e isso vai te fazer um profissional melhor, porque com a cabeça fresca, você obviamente produz muito mais, muito melhor, você tem novas ideias. E no meu trabalho, se parar pra pensar, o que você tá fazendo, é me escutar, e quando você vai entrevistar alguém, nós queremos o tempo inteiro falar da gente, tô 12 horas falando de mim aqui, mas é tão gostoso de escutar, respira, vê o que o cara vai falar, o melhor entrevistador, é o cara que não faz tanta pergunta, é poucas palavras, um punch, e deixar o cara falar. O melhor entrevistador, é o que faz poucas perguntas, e esse processo de ouvir, a parte o óbvio, de você adquirir conhecimento, quando você ouve outra pessoa, também tem o processo de respirar, você respira, para, ouve, presta atenção, organiza seu pensamento, o processo de ouvir, de parar e ouvir o terceiro, ouvir a outra pessoa, eu tenho absoluta certeza, que impacta diretamente, no aumento da ansiedade. Muito bem, esse foi o FS React de hoje, Zuckerman, inteligência emocional, burnout, temas muito atuais, muito legais, e principalmente, durante essa semana, você que curtiu a semana passada, a semana fora de série, sobre criação de conteúdo, e teve várias dicas, vários insights super legais, sobre criar conteúdo, sobre manter uma audiência, sobre crescer a sua audiência, agora também, esse super insight, de como manter a sua cabeça boa, para criar mais e melhor. A nossa lista de hoje, vão ser os 10 fatores, que contribuem com o burnout, então vamos prestar atenção, o que a gente aprendeu, que pode contribuir com o burnout, assim você pode identificar, e talvez evitar, ou melhorar alguns processos, na sua vida. Vamos para a nossa listinha de hoje? Então o primeiro fator, para o burnout, é a auto exposição, as pessoas estão mais expostas, na rede social, nas redes sociais, então se expondo mais, seja por vaidade, seja por entender, que isso pode ajudar, na sua promoção pessoal, pode te ajudar no trabalho, o segundo fator, para o burnout, é não fazer o que gosta, você se forçar, a fazer algo, que você não gosta, que não é seu, ele é um grande fator, de pressão mental, de estafa, e vai te fazer, a vida muito mais difícil, no seu dia a dia. O terceiro fator, é a pressão multiplataforma, essa pressão, de você ter que estar, em várias plataformas, ao mesmo tempo, produzindo conteúdo, direcionado, conteúdo adaptado, essa pressão multiplataforma, ela é uma armadilhaça. O quarto fator, que contribui com o burnout, é de fato, criar produtos, fora do seu escopo, você sair do seu ambiente, sair do seu nicho, para criar alguma coisa, só porque está na moda, porque está trending, porque as pessoas, estão falando disso, e você não tem propriedade, é muito mais difícil. O quinto fator, que contribui com o burnout, é você não ter experiência. Se você não tem experiência, e você não se preparou, antes de começar, você vai ter que fazer, essa preparação, no dia a dia, com as coisas acontecendo. Então, à medida do possível, se prepara, antes de colocar, o seu conteúdo, o seu produto no ar. O sexto fator, que contribui com o burnout, é você não entender, que existem dois dinheiros. O dinheiro, para a sua vida pessoal, para pagar seus boletos, e o dinheiro, para investimento, para construir patrimônio, para fazer a sua empresa rodar. Você misturar, esses dois dinheiros, é uma roubada gigantesca. O sétimo fator, é não trabalhar, a inteligência emocional. Não entender, que o processo de inteligência emocional, ele é quase uma musculação, algo que você tem que treinar, todo dia, para ir melhorando, o dia a boa dia. O oitavo fator, é a falta do autoconhecimento. Você não se conhecer, não saber os seus limites, não saber o que você gosta, não saber até onde você pode ir, ele vai te levar, para um caminho, de estresse, ele vai te levar, para um caminho, de uma entrega, além do que você pode fazer, ou em um ambiente, que você não é confortável. O nono fator, é que a gente, tem que fazer escolhas difíceis. Você não fazer, essas escolhas difíceis, vai te levar, para outras soluções, para você conseguir, entregar o seu dia a dia. Eu vou jogar bola com os amigos, amanhã eu entrego. Esse equilíbrio, ele é fundamental, e esse equilíbrio, só vem, se você fizer as escolhas difíceis. E o décimo fator, que contribui com o burnout, é você falar mais do que ouve. Se você fala mais do que ouve, você não para para pensar, você não respira, isso aumenta demais, a sua adrenalina, aumenta demais, a sua ansiedade. Mais um masterclass, excepcional, mais uma visão, muito bacana, de como que a gente, pode melhorar a nossa vida, melhorar a nossa produção, de conteúdo, e cuidar, aqui da cabeça. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, para receber as notificações. Eu espero que você tenha curtido, a semana fora de série, na semana passada. Você continue curtindo, nosso conteúdo, deixa o seu like, o seu comentário. Segue a gente, nas redes sociais, sempre a roupa fora de série, em todas as redes. Segue a mim, o Capelli e o Alisson, no Instagram. Eu sou o Zé Nandar Barros, o Capelli é o Rafa Capelli, e o Alisson, a Paese. É muito bacana, poder receber a contribuição, de vocês, para construir o nosso conteúdo. A gente se vê semana que vem, no próximo FS React. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri